Eu sou auditor da Receita Federal, eu trabalho na coordenação de pesquisa e investigação da Receita Federal, que é a área dentro da instituição incumbida regimentalmente de fazer os trabalhos de inteligência, de investigação, de busca das informações que normalmente não estão disponíveis, que não são fornecidas de boa vontade pelos contribuintes envolvidos. E o nosso trabalho se dá muito em parcerias, parcerias fortes, parcerias importantes como essa que vocês estão vendo aqui, com a Polícia Federal, com a CGU, o Ministério Público Federal, é esse trabalho conjunto, esse trabalho em que uma instituição ajuda a outra, troca informações, esclarece dúvidas, onde você parte do que um órgão obteve para o outro complementar, que traz os resultados que a sociedade precisa. A Receita Federal, nesse trabalho da lama asfáltica, o tem como prioritário, como muito importante para o Brasil. E nós temos nos dedicado bastante a desvendar essas fraudes, esses esquemas de corrupção que têm acontecido. E, basicamente, a gente procura trabalhar com dados internos da Receita Federal, com trabalhos e relatórios de inteligência e investigativos da CGU, com um trabalho fantástico da Polícia Federal em cima de dados negados, em cima de identificar pessoas que não estão em documento nenhum. E a gente cruza essas informações e vai identificando aquelas pessoas que estão sendo usadas para ocultar os reais interessados. Por exemplo, o Dr. Luciano comentou do Dolar Cabo, essas formas de transfronteiriças, de fazer câmbio ilegal, muito uso de laranjas. E a identificação desses laranjas parte de informações levantadas pelos colegas. E aí, na Receita Federal, a gente tem elementos para avaliar a capacidade econômica, financeira e tributária dessas pessoas. E consegue perceber aqueles que são laranjas, que são testas de ferro. E aí, voltamos aos dados bancários para ver as transações que passaram por aquelas pessoas. E aí, a gente mapeia e mostra para os colegas, olha, esse camarada aqui lavou dinheiro, provavelmente para fulano, fez tantas operações, um montante de tanto e chega naquilo que os colegas estavam falando. Então, uma maneira indireta da propina chegar ao agente público que, em prejuízo de toda a sociedade, fez negócios ruins para o Estado, provocou um prejuízo enorme para a sociedade para o Estado, para receber aquelas vantagens indevidas. Então, o nosso trabalho foca em dados internos da Receita, em dados obtidos pelos parceiros, dados de quebra de sigilo bancário autorizados pela Justiça. E cruza esses dados para produzir os relatórios, as informações de pesquisa e investigação, as IPs que foram referidas aqui, para que os colegas possam complementar e produzir um inquérito extremamente consistente e robusto, produzir uma análise do ponto de vista de violação dos princípios do bom uso do dinheiro público nos contratos, como a CGU faz, para tentar resgatar para a sociedade aquilo que deveria ser dela. E, basicamente, é isso. E a gente procura, à medida que surgir alguma dúvida, complementar.